Aqui na Mito agora tem até água encanada, como é aí, Bidu? Como é aí, Bidu? Aqui na Mito agora tem até sistema de água potável. Está aí, infelizmente, a Mito tem obras, né? Está aí o nosso local de voo, né? Está aí o Bidu gajando aí a água do homem. Bidu, você vai para lavar os helicópteros? Não, aqui é apagador rastro. Está aí a Mito agora, tem até... Não, não, o meu está bom aqui. Está bom? Está bom. É, os seus pés estão normais. É. É o começo do fim. Começo do fim. Pois é, um abraço, Bidu. Foi um prazer em conhecer, Bidu. Um abraço, beleza também. Tudo de bom, Bidu. Fala de abraço. Velhas tardes. Velhas tardes aqui na vida. Acabou.